Esse combo é tão único que nem imagem eu achei Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo Aqui é o DM Gunho trazendo pra vocês mais um combo E finalmente Miria voltou, amanhã já sai no canal Ainda não estamos em live, mas talvez amanhã mesmo já role Então fica ligado no insta no canal que eu aviso por lá E esse combo hein, um anão, patrulheiro e dracônico Tão curiosos né? Já deixou like a inscrição então? Vamos logo pro combo da Forja Dracônica Começando o nosso combo pela raça, como já mencionei seremos anões da colina E com isso teremos os seguintes traços raciais Mais dois em constituição e mais um em sabedoria Visão no escuro padrão de 60 pés Resiliência anã, que vai nos dar resistência a dano de veneno E vantagem contra sermos envenenados Proficiência com várias armas Proficiência com ferramentas, que a gente tem que escolher uma da listinha E pra esse combo eu recomendo a alvenaria Vamos ter a especialização em rochas Que vai dobrar nosso bônus de proficiência com história Sempre que a gente fizer esse teste relacionado a rochas E vamos ter a tenacidade de anã Que vai nos dar um ponto de vida extra logo agora no nível 1 E sempre que a gente passar de nível, a gente ganha um ponto de vida extra Passando para o antecedente, eu escolhi o herói do povo Porque é o que mais combina com a historinha que eu bolei pra esse personagem A gente era o faz tudo da cidade A gente era o ferreiro, o coureiro, o pedreiro Tudo que a cidade precisava, que a vila precisava Era a gente que resolvia Até que um dia, aberrações resolveram invadir esse vilarejo Que aberrações? Aí é com vocês Pode ser slides, mindflayers, aboletes Usem a criatividade E eu já queria saber de vocês o seguinte Por que vocês saíram desse vilarejo? Já que essa entidade dracônica nos deu poder Para afastar essas criaturas e continuarmos protegendo a cidade E é bom que vocês me ajudam na criação dessa história Com perícias, vamos ganhar Adestrar Animais e Sobrevivência Vamos ganhar proficiência com a ferramenta de artesão E como já falei, vamos em coureiro E em veículos terrestres E nosso recurso é Hospitalidade Rusca Porque a gente é do meio da galera A gente consegue se enturmar E conseguir alguns benefícios pequenos Como um lugar para dormir, um lugar para comer Informações Sempre no meio do povão E isso é bem legal de interpretar Passando para os atributos Eu distribui os atributos padrões da seguinte forma 15 em Sabedoria Que com mais um sobe para 16 14 em Força 13 em Destreza 12 em Constituição Que com mais dois sobe para 14 10 em Inteligência E 8 em Carisma Começando o nosso nível 1 Vamos em Clérigo Porque essa entidade dracônica Veio diretamente para a gente E aqui eu advertindo que Existem deuses dracônicos verdadeiros Como Bahamute Ou até mesmo Tiamat Se você quiser ser um cara do mal Ou vocês podem simplesmente criar um novo Com o mestre de vocês Ou que faça sentido na campanha de vocês Com perícias religião e intuição Vamos ter proficiência nos testes de resistência de sabedoria E carisma E como equipamento inicial Martelo de batalha Cota de malha Besta leve com 20 virotes Um escudo O símbolo sagrado E o pacote do aventureiro Passando para as habilidades e gamers de fato Nosso nível 1 A gente já tem que escolher o nosso domínio E aqui tem dois que fazem sentido Mas o que eu quero usar para esse combo É o domínio da forja Porque é o que tem mais contato com o fogo Porque a gente já ganhou Uma proficiência bônus Que é armadura pesada E ferramentas de ferreiro Vamos ganhar também a habilidade Benção da forja A gente pode escolher uma arma Ou uma armadura Que não sejam mágicos E a gente deixa elas mais um Eu recomendo que vocês vão direto para a arma Já que vocês vão usar escudo E armadura pesada Então sua CA Para esses níveis iniciais Já vai ser bem alta A gente vai ter as magias de domínio Que estão sempre preparadas E não contam no número de magias Que a gente pode preparar E são elas Identificar e Destruição Lancinante Vamos ter nossos truques E nossas magias Como truques Chama Sagrada e Orientação Como magias Benção Infringir ferimentos Já que a gente vai estar corpo a corpo E palavra curativa Apesar da gente não ser suporte Essa curinha é sempre útil Passando para o nível 2 A gente como eu falei Teve que sair desse vilarejo Então a gente já vai fazer Uma multiclasse para patrulheiro E vocês vão entender já já A gente ganha Proficiência bônus Que eu recomendo Atletismo E vamos ter o nosso inimigo favorito Sim Do livro do jogador E é por isso Que eu escolhi o patrulheiro Porque com esse inimigo favorito A gente vai escolher o que? As aberrações Que acabaram de atacar O nosso vilarejo E a gente ainda ganha Um novo idioma E um dialeto subterrâneo Vamos ganhar o explorador hábil Esse sim do Tasha Que vai nos dar a habilidade astuto Que vai dobrar nosso bônus De proficiência Em uma perícia Eu recomendo Religião Passando para o nível 3 Vamos ganhar o nosso estilo de luta E vamos em guerreiro druídico Justamente para a gente poder escolher Dois truques de druidas Que para a gente vai fazer A maior diferença Para a gente não precisar mais Aumentar a nossa força Porque a gente vai pegar Bordão místico Que a gente vai dar esse benefício De poder bater com sabedoria E a gente ainda pega A selvageria primitiva Que é o que eu recomendo Que vocês podem fazer a interpretação De criar essas garras dracônicas Essas presas Até a gente ganhar O nosso ataque extra Como magias Marca do caçador E absorver elementos Magias clássicas Normalmente eu recomendo Que vocês usem Marca do caçador Se a CA do inimigo For baixinha Ou caso contrário Se concentrem no blast Que é melhor Passando para o nível 4 Vamos pegar o nosso Conclave de patrulheiro E agora Nossa entidade dracônica Ela resolveu Que quer nos testar Ainda mais E a gente vai pegar O guardião dracônico Para a gente ganhar Nosso companheiro primitivo Nosso companheiro dracônico Que vai ser O nosso teste Para o nosso deus Realmente continuar Nos dando poderes A gente já ganha O presente dracônico Que vai nos dar O truque Talmaturgia E vamos aprender A falar dracônico Vamos ganhar É claro O nosso companheiro dracônico Que nosso vínculo Com ele Quanto mais forte Mais poder A gente ganha Da nosso deus Vamos ganhar A consciência primordial Que vai nos dar Magias extras E aqui a gente já ganha Falar com animais O que combina bem E a gente ainda ganha Uma nova magia Em constrição Outra magia De concentração Que só vale a pena Se vocês forem acertar Pelo menos 4 inimigos Caso contrário Se mantenham na bênção Passando para o nível 5 Vamos pegar nosso primeiro aumento De atributo E aumentar nossa sabedoria Em mais 2 Passando para o nível 6 Vamos ganhar o nosso ataque extra Podendo agora dar 2 ataques Por turno E agora o bordão místico É o melhor truque Vamos ganhar uma magia extra Em sentido bestial E vamos pegar a magia Invocar besta Porque essa magia Não requer ação nenhuma Nossa Para essa besta atacar Então aqui é ação 2 ataques Ação bônus Comanda o companheiro dracônico E a gente ainda comanda a besta Para atacar Então a gente tem 4 ataques no turno Passando para o nível 7 Vamos ganhar o explorador abre o aprimorado Que vai nos dar o errante Que para a gente é excelente Porque ele vai nos dar 5 pés de deslocamento extra Então a gente volta para os 30 pés padrão E a gente ainda ganha natação e escalada Que com certeza vão ser útil Passando para o nível 8 Vamos ganhar o vínculo da presa e escama Essa habilidade vai dar um upgrade No nosso companheiro dracônico E aqui eu recomendo Que vocês façam a interpretação Que o seu corpo também está mudando Por conta da evolução desse vínculo Fica bem legal Nosso companheiro dracônico Vai ganhar a montaria dracônica Isso vai permitir que ele voe E que a gente possa montar nele Só que por enquanto Se a gente estiver montado Ele não pode voar Ele vai ganhar também a presa mágica Que o ataque dele Vai ganhar um dano extra Da cor que a gente escolheu para ele ser E a gente vai ganhar a resistência Que literalmente vai dar resistência Ao dano associado a cor Do nosso companheiro dracônico E o mais roubado dessa habilidade É que toda vez que a gente invocar Esse companheiro A gente escolhe a cor dele Então se você vai enfrentar um bicho de fogo Traz ele vermelho Para você ter resistência a fogo Se o bicho causa dano de gelo Traz ele branco Para ganhar resistência a dano de gelo E por aí vai E como magia ajuda Afinal ponto de vida nunca é demais Passando para o nível 9 Vamos continuar aumentando o atributo E novamente aumentar nossa sabedoria Para deixá-la no 20 E a gente ainda ganha o passo da terra Em que a gente não vai tomar dano De plantas não mágicas E nem vai ter nosso movimento reduzido Que pode vir bem a calhar Passando para o nível 10 Vamos deixar patrulhe ele um pouquinho de lado E voltar para clérigo Porque nosso vínculo com essa entidade Está ficando cada vez mais forte Já que a gente está passando em todos os seus testes E a gente já volta ganhando Canalizar Divindade A gente vai ter o Expulsar Mortos-Vivos clássico E a gente vai ter a Benção do Artesão Que vai permitir a gente criar itens não mágicos Isso daqui pode ser bem útil Em situações específicas Passando para o nível 11 Vamos ganhar duas novas magias de domínio Em Esquentar Metal e Arma Mágica Como magias Cegueira Surdez Que é um debuff bem legal Sem concentração E vínculo protetor Que vocês podem usar no seu companheiro dracônico Para ele durar um pouco mais Passando para o nível 12 Vamos ganhar um talento E vamos em Resiliente Aumentando a nossa Constituição Para a gente ganhar proficiência em saves de Constituição E com isso melhorar nossa concentração O que é bem importante Como truque Resistência Que pode ser bom Principalmente em Explorações Passando para o nível 13 Nosso Expulsar Mortos-Vivos Vai ganhar um upgrade Para destruir mortos-vivos Mas de nível de dificuldade Meio ou menor Vamos ganhar mais duas magias de domínio Em Arma Elemental E Proteção contra Energia Não são muito úteis E como magias Espíritos Guardiões Uma magia absurdamente forte E aura de vitalidade Para a gente dar aquela curinha Fora de combate Passando para o nível 14 Nosso Canalizar Divindade Sobe para dois usos O que pode ser útil E a gente ganha a alma da forja Agora a gente ganha resistência a dano de fogo O que é sempre útil E deixa nosso companheiro dracônico Com a variedade maior de cores Para a gente poder usar E sempre que a gente estiver usando armadura pesada A gente ganha mais um de CA O que é bem legal Passando para o nível 15 Vamos ganhar mais duas magias de domínio Em Fabricar e Muralha de Fogo São magias bem legais E como magia proteção contra a morte Clássico E adivinhação Que pode ser uma forma bem legal De você interpretar Você questionando o seu deus Passando para o nível 16 Vamos pegar mais um talento E vamos com o Especialista Ele vai aumentar um atributo Em mais um Vamos aumentar nossa Constituição Para deixar ela a par E ganhar o HP extra Vamos ganhar uma nova Perícia Que eu recomendo Natureza E vamos ganhar uma Expertise Que eu recomendo Adestrar Animais Nosso Destruir Mortos-Vivos Agora pega nível de dificuldade 1 ou menor E a gente ganha o Golpe Divino Uma vez por turno Quando a gente acertar um ataque A gente causa um D8 extra O que é sempre legal Passando para o nível 17 A gente deixa Clérigo para trás E volta para o Patrulheiro E a gente já volta ganhando Uma magia extra Em Falar com Plantas Que é bem legal E como magia Invocar Fada Essa magia Ela só fica realmente boa Se você invocar A partir do nível 4 Para ter dois ataques O bom é que ela pode usar Espadas curtas Então se tiver uma mágica Ali de bobeira Dá para esse Summon Passando para o nível 18 Vamos ganhar o Véu da Natureza Que vai permitir Que a gente fique invisível Que pode ser bem útil E a gente ganha o Incansável Que vai nos dar Pontos de Vida temporários E a gente passa a recuperar Exaustão e Descansos curtos O que é bem forte Passando para o nível 19 Vamos ganhar a Baforada de Dragão A gente usa a nossa ação E a gente pode soltar Essa Baforada Do nosso espaço Ou do espaço Do nosso companheiro Dracônico Então se posicionem direitinho Ela vai causar 8 D6 de dano E a gente pode usar Uma vez Sem gastar nada E a partir daí Só gastando o slot De nível 3 O que não tem problema Porque é o dano De uma bola de fogo E como magia Revivificar Para a gente poder Ressuscitar nosso suporte Passando para o nível 20 Vamos pegar nosso último talento Em Presente do Dragão Metálico Como a gente tem afinidade a fogo Faz todo sentido A gente vai ganhar Curar Ferimentos Que a gente pode usar Uma vez Sem gastar slot E depois Gastando slot normal E as Asas Protetoras Essa reação Vai nos dar um bônus Na nossa CA O legal dela É que a gente pode usar Em um aliado Que esteja próximo da gente Então Se você achar Que seu companheiro Dracônico Vai morrer Use essa reação Protege ele Fica bem da hora Meus combeiros Confiem em mim Que esse combo Foi um dos melhores Que eu já fiz Combinando história E mecânica Então se jogarem Comenta aqui O que acharam Fiquem ligados Que amanhã Miria volta E já volta Com novidades E tá esperando o que Pra deixar o like E inscrição Assim você ajuda o canal E não perde nada Que rola por aqui Bem migunho Fica por aqui E lembrem-se Qualquer um Pode jogar RPG